O que é galera? Eu falo aqui do The Point do Guarujá Kayak Fishing. Hoje dia 7 de dezembro de 2019. A gente vai estar fazendo uma pescaria aí muito grande, por volta de 60 caiaqueiros aqui na cidade do Guarujá, na Praia Desseada, no Tortuga e na Ilha das Cabras. Tá ok? A gente vai estar fazendo agora as filmagens. Ninguém não estiver inscrito no nosso canal aí, se inscreve e ativa o sininho. Tá ok? Gostaria de agradecer aí a organização também junto dos Calandos e dos Vikings que ajudaram a gente nesse belo evento aí. E a presença da galera do Kayak Litoral Sul e do Bravo São Paulo e da Náutica 3. Acompanha os vídeos aí galera, que vai estar animal. Muito peixe, muita pescaria e a galera mais de 60 caiaqueiros na água aí entre os dois dias. Eu topo o desafio e não temo nenhum tropeço, mão no molinete só para desestressar, engato no snap e a carretilha vai cantar. Eu não durmo, eu não como, penso no outro dia, pronto tudo certo pra rolar a pescaria. Eu tô quebrando a linha, mas eu tô inteiro no Jumping. Olha isso daqui, bom dia galera, olha o que tem de caiaque já, hein? Olha a ilha, é louca, já tem um entrando lá, ó. Ilha das Cabras, Guarujá, nos aguarda, hein? Tem um que engana, enquanto isso aprecio a natureza, e vou sentindo bem de leve a correnteza. Infelizmente muita gente não respeita as coisas do mar, as coisas de Deus. Jogando o que não presta no oceano, será que os peixes pensam pra que serve o ser humano? Vou catando algumas coisas que eu consigo, caiaque é pequeno, mas cabe o que eu preciso. Já vou me preparando pra zarpar, vou curtindo essa vibe. Rapaziada, tamo aqui com o nosso parceiro Sancha. E aí, meu truta? Chegamos aqui, ó, na enseada aqui no Tortuga. Tá ali o Edo, ó, correndo pra lá e pra cá pra organizar tudo. E vamos começar aí, cara, vamos começar hoje aí, nossa pescaria, se Deus quiser. Que Deus nos acompanhe aí, hoje, amanhã, que nós iremos e voltaremos bem. E tamo aí. Apreciando a vista, esperando o primeiro. Quem ama o mais... Que bonitinho, vai embora pra casa, vai. Vai lá. Pois é. Galão, hein, gente? Parabéns, parabéns. Valeu. Aí, Valmir, acabou de pegar um... Lagostinho. Um Camalagosta. Um Camalagosta. Salve, salve, galera. É quase igual, é quase igual. Suave, chegamos aqui na ilha aqui, ó. Marzão lá. O Tom tá dando um sinal aqui, mas não tava filmando pra cá, tava filmando pra cá. E aí, beleza? Se liga, se liga aí. E aí, pessoal? Rapaz. Rapaz. Filha das cabras. Vamos lá. Top, hein, ó. Gente, show de bola, hein. Valeu. Aqui na ilha das cabras. Queria ver se eu conseguia filmar um monstrinho que eu peguei aqui a raia. Aí, Zeca, Abenáutica 3. Não foi só você que engatou uma raia gigante não, hein. A vara envergada aqui, ó. Tentei recolher um pouco aqui. Vamos ver se a gente consegue mostrar ela. Tentar dar uma puxadinha aqui na linha. Ó a bicha ali. Ó. Do lado do caiaque aqui. Ó o tamanho. Quase meia hora brigando com ela. Olha aí. Mais de perto. Ó. Ó o tamanho da bicha. Vamos virar ela ao contrário aqui e tentar soltar o anzol agora. Para cá, tá um pouco mais tranquilo. Aqui, ó. Ilha das cabras. Tortuga. É a primeirinha, hein. Primeirinha. Dá um sorriso aí, ó. Magoado tô eu, pô. Trouxe tudo isso aqui, ó. Pro Cris, ó. Ó. Ainda cadastra os árvores, tu viu? Olha aí, ó. Tetela aí, ó. Tetela que tá aproveitando, ó. É a primeira peixinha do dia. Onde eu peguei dois sargos. Uma michoninha. Hoje, a curvinona. Graças a Deus. Nos abençoou a nossa pescaria. Pelo menos com a alegria de um peixinho, né? Vamos ver se eu levo pra dona patroa. Nos abençoe. Tudo de bom, gente. Saiu uma curvininha ali com o João. João Alcântara. Vem o nosso São Paulo aí. Curvininha ali, ó. Aí, tá aí o bicho. Salve, galera. Beleza? Tamo aqui, ó. Na ilha aqui, na Ilha das Cabras. Tamo aqui com o Edu. Agora o Jacarec Fiche representando aqui na pescaria. Tamo junto. Rapaziada, tá muito top, meu. Tá muito top. Vocês têm que conhecer o local aqui, ó. Ó, Mirzão. Pescador Nato. Neto. Tá com a gente aqui. Jão. Barreto. Só os brother aqui, ó. Meu, vocês têm que vir fazer essa pescaria com a gente aqui. Aqui, galera. Peixe pra caramba, velho. Tô até com o braço doendo. Léo, Chico. Margo. Galera toda aí. Saiu Pampo já. Garopa. Espada. Corvina. O barco de apoio do Léo ali, que tá dando a moral pra gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Salve, galera do Casco Furado. Olha só onde nós estamos hoje. Dia 7 do 12 de 2019. Ilha das Cabras. Guarujá. São Paulo. Entrada pela Praia da Enseada. Dois quilômetros e meio de remada. Será que valeu a pena? Fazer só aquele giro básico pra fazer uma inveja. Se liga, galera. Olha. Cê é louco, pai. Lindo demais. Tamo junto. Agora deixa eu ir pescar. Era só pra compartilhar com vocês um pouquinho aí de tudo isso aqui. Nesse lugar espetacular. Que com peixe ou não, já valeu muito a pena. Sou muito grato a Deus por poder viver um momento tão precioso como esse. Deus seja louvado. É o Cris tomando um couro do sarguinho ali, ó. Mostra aí o sarguinho, Cris. É tilápia, pô. É tilápia, pô. Deixa eu ver. Tilápia, pô. Tilápia. Tilápia, tilápia. Tilápia. Eita, quase foi pra água. Segura, mano. Segura. Põe o dedo na boca dele. Ele não morde, não. Esses dedos são... Mano, eu já quase perdi. Aí, Chiquinho. A lagosta, Chiquinho. A lagosta, Chiquinho. Pelo amor de Deus. Os caras caem aqui e caem moídos, ó. Não é não, Adilson? Porra. Com certeza. A lagosta, Chiquinho. O Evaldo daqui a pouco tá aí, tio. Pra dormir com você. Ali, ó. O gerador da gente ali. Ó. Ó os caiaques aqui, ó. Olha que lugar, ó. Ó. Galera foi chegando ali, ó. Vai encostando os caiaques, ó. Nosso barco de apoio. Tamo aqui, ó. Ilha das Cabras, Guarujá. Ali a região da Enseada. Carreada. Salve, salve, galera. Beleza, Vikings? Como é que vocês tão? Certinho? Galera, é o seguinte, ó. Tamo aqui finalizando aqui nosso acampamento. O Tetela ali já finalizando ali os apetrecha. Dele ali, ó. Galera, como eu sempre falo pra vocês aí, ó. A dica. Recolhe tudo do acampamento. Não deixa sujeira. Porque outra pessoa vai vir aqui usar também. A gente vai voltar aqui outras, muitas outras vezes também. Então fica a dica. Não deixa nada sujo. O que der pra queimar, queima. Lixo leva embora. Beleza? Essa dica que eu deixo pra vocês aí. Valeu, galera. Abraço. Tchau. 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 Tchau.